Me parece que o caos e a comédia também faz parte do ambiente religioso. E esses acontecimentos é a prova de que as igrejas não só são lugares de espiritualidade, é sim de provocar risos a quem assiste esses cultos. Mesmo em momentos de religiosidade, as coisas podem sair do controle e se tornarem engraçadas ou assustadoras. Seja um pastor atrapalhado, esses momentos nos mostram que a religião também pode ser divertida. Porém, é importante lembrar que a religião é algo sério para muitas pessoas e deve ser respeitada. Cada um tem sua forma de se expressar e interpretar a fé. O que tem acontecido em várias igrejas por aí é um tal de milagre de Manassés. Quem participa desses cultos supostamente pode ter a memória apagada. E tipo, se fumavam, instantaneamente esquecem que era dependente do fumo. Mas veja aí com seus próprios ouvidos que doideira que aprontam nesses cultos. Sim, ele usa o borrifador ungido para apagar a memória dela. E após a oração, veja isso. Aí tá igual óculos, tem armação, hein? Seria o nome disso hipnose? Tudo isso que fazem é para se autopromover? E o nome do Senhor Deus não é glorificado nisso. Apenas o sentimento de soberba do pregador e mais nada. Sim, essa pessoa aqui fumando compulsivamente está passando por uma sessão de hipnose a convite de um médico. E quando a Bíblia não é suficiente, daí o jeito é partir para esse espetáculo dentro da igreja. Sim, isso é o culto da igreja Hillsong. Que isso? A dança do demo? É isso mesmo que você tá vendo. O Papai Noel fazendo parte da igreja. E não podíamos de deixar de mostrar a famosa dança sensual que chocou a muitos. E que tal o cowboy pelado de Nova York em cima do altar? É bom, isso eu não consegui decifrar o que é. Sim, também é um show gospel da Hillsong. Parece uma espécie de ET ou uma lombriga. Isso tudo é mais um teatro da fé. Sim, isso é uma igreja evangélica. E o que você está prestes a ver é um tipo de unção diferente de tudo que você já viu. É isso mesmo. A unção do chiclete. Para os fiéis mascar e sentir o gosto de Deus na boca. E olha como fazem fila para pegar o chiclete ungido. Depois vão sair todos fazendo bolas dentro da igreja. É meu amigo. Quando você menos espera somos surpreendidos por essas bizarrices no meio evangélico. Para quem pretende um dia visitar a igreja desse pastor. Tem que estar com o coração preparado. Porque ele gosta muito de assustar seus fiéis. Como nesse culto. Que na hora do louvor. Ele resolveu assustar essas irmãs. Veja aí. Depois de um susto desse. Vamos ouvir agora o irmão cantar um louvor numa língua digamos diferente. A glória de Deus. Alguém avisa esse irmão que ele precisa de uma aula de canto e da língua inglesa urgente. Agora chegou a vez dela. A famosa pastora Mirim Vitória Souza. Que vai ensinar para a gente sobre que quando oramos e adoramos. Deus exala. Olha para alguém e fala para ele. Deus não ouve a sua adoração. Firma isso para ele. Não é pergunta. É afirmação. Fala para ele. Deus não ouve a sua adoração. Deus não ouve a minha adoração. Deus exala. É por isso que se você vir para cantar. Deus não está recebendo. Deus quer adoração. Alguém aí entendeu alguma coisa? Sabemos que ninguém pode julgar o que a pessoa fez no passado. E pensando nisso, vamos falar sobre a pastora mais tatuada aqui no Brasil, que é a Ayala. Mas quem é essa pastora? Não estou lembrado não. Eu sou ex-bruxa, tá? Eu larguei uma vida de fama, uma vida de luxo. Eu larguei tudo para viver com Jesus, inclusive a religião a que eu servia, tá? Se arrepende missionária? Não, eu não me arrependo. Sim, essa pastora era no passado uma bruxa. E curtia muito essas paradas de piercing e tatuagens. Eu sou aquela irmã que muitas vezes eu deixo um pouco aparecer um decote. Eu gosto, hein? Eu sou aquela irmã que muitas vezes eu uso uma maquiagem. Eu sou aquela crente que muitas vezes exagero no batom, exagero na sombra. Eu sou aquela irmã que vai para o culto muito bem cheirosa, muito bem arrumada. Não de coque. Porque eu acho coisa de velha. Meu Deus. Eu sou aquela irmã que muitas vezes usa um vestido todo colado. És o diabo! Mas a polêmica que ela causou foi ao se converter à religião evangélica. E dizer que tatuagens ela não fazia mais. E tem muitas pessoas que perguntam a respeito das minhas tatuagens. Eu usava vários piscis no meu rosto, nos seios, na genital. Usava na língua, em tudo que até lugar eu tinha piscis, fiz antes de Jesus. E as minhas tatuagens também, do rosto até a planta dos pés eu sou tatuada. Depois que eu conheci Jesus eu nunca mais me tatuei. Eu acho que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que é mudando eu não posso trazer para dentro do templo do Espírito Santo. Que é o meu corpo, hoje é templo e morada do Espírito Santo. Então eu não faço mais tatuagens. Ou será que não? Mas não demorou muito e ela mudou de ideia. E agora está com mais tatuagens do que antes. E o pior foi ela dizer isso sobre aqueles que gostam de usar entorpecentes. Mas pastora, eu tenho a prática do homossexualismo. Fica firme com Jesus. Pastora, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastor, eu gosto de uma macunha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma, mas fica com Jesus. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Você acredita em Jesus? Levanta a mão. Eu sou Jesus. Eu dou ordem no mundo. Eles se fuderam. Eu sou Jesus. Esses acontecimentos que vimos nos mostrou que, mesmo em momentos de religiosidade, as coisas podem sair do controle e se tornarem engraçadas ou assustadoras. Seja um pastor atrapalhado, situações engraçadas ou trocadilhos infelizes, esses momentos nos mostram que a religião também pode ser divertida. Porém, é importante lembrar que a religião é algo sério para muitas pessoas e deve ser respeitada. Cada um tem sua forma de se expressar e interpretar a fé. Esperamos que esse vídeo tenha proporcionado momentos de descontração e reflexão. Lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Fique ligado para mais vídeos sobre o mundo gospel aqui no seu canal Fatos e Verdades. Até mais! Fique ligado para mais vídeos.